O Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Cultura, Economia e Indústria Criativas, Poieses e Museu Casa das Rosas, apresenta Falam as Rosas. Este é o Falam as Rosas, um programa do Museu Casa das Rosas que trata de assuntos ligados aos dois eixos principais de sua atuação, a história da Casa das Rosas e da Avenida Paulista e suas relações com as mudanças sociais na cidade e as transformações representadas pelos movimentos literários de vanguarda. Boa tarde, estamos dando início a mais um episódio do podcast Falam as Rosas, um podcast da Casa das Rosas. Hoje, nosso episódio chama-se Uma História de Amor e Trabalho pela Casa das Rosas e conta com a participação da Marina Futino. Marina Futino é coordenadora de acompanhamento de contratos de gestão na Poieses, gestão cultural. Estudou administração de empresas na Universidade Uninove. Trabalhou na TV Cultura e na Casa das Rosas Galeria Estadual de Artes, que depois passou a chamar-se Casa das Rosas Espaço Arul de Campos de Poesia e Literatura. Muito obrigado, Marina, por aceitar conversar conosco. Você tem uma longa história de trabalho e de ligação com a Casa das Rosas e trabalhou com a Casa das Rosas em diferentes momentos, em diferentes situações que a casa viveu ao longo de anos. Então, eu gostaria de poder ouvir um pouco de você sobre essa trajetória. Gostaria de conversar um pouco sobre isto e queria começar te perguntando como você foi trabalhar na Casa das Rosas? Como foi a sua ida para a Casa das Rosas? Foi no início dos anos 90, não? Eu passei num concurso público do Palácio do Governo para ser monitora no Palácio. Como não tinha mais vaga lá, eles distribuíram os candidatos na Casa Brasileira e na Casa da Sosa. E eu escolhi a Casa das Rosas. Foi assim que eu fui parar na Casa das Rosas e em novembro de 92. E quem estava na direção? Era o Cláudio Tosi. O Cláudio Tosi, o artista plástico Cláudio Tosi, era o diretor da galeria naquele momento. Naquele momento. Você trabalhou com artistas diversos que dirigiram a Casa das Rosas. O Cláudio Tosi, o José Roberto Aguilar. Como foi trabalhar com esses artistas? Artistas, aliás, muito diferentes uns dos outros. E imagino que a maneira de cada um deles trabalhar e a concepção que cada um deles tinha do projeto para aquela galeria estadual de artes era diferente. Como foi trabalhar com o Cláudio Tosi? Como foi trabalhar com o Aguilar? Cláudio Tosi, eu trabalhei pouco tempo. Mas as exposições vinham praticamente prontas. Porque ele tinha um assistente que fazia toda a parte cenográfica, expográfica. Entrava em contato com os artistas e levava as obras para a exposição da Casa das Rosas. Com o Aguilar já era diferente. Ele trabalhava com muita instalação, muito com tecnologia e sempre voltado também para a área concretista. Ele fez grandes exposições, que deu muita mídia na época. Então, essa era a grande diferença. Mas os dois eu tive a oportunidade de conhecer muitos artistas famosos no Brasil, na área, principalmente da arte contemporânea. Ele realizou também instalações, performances no período em que ele foi diretor, não? O Aguilar fez muito isso, bastante mesmo. E para ele tinha uma dificuldade muito grande para trabalhar na Casa das Rosas, porque um patrimônio tombado, recém-restaurado, estava impecável, estava tudo muito lindo e ele não podia usar as paredes do jeito que estava. Então, ele tinha que criar os painéis. Ele tinha que pensar como que ele ia fazer a exposição. Isso dava um trabalho muito grande para ele. Eu o entrevistei recentemente para o nosso podcast e ele me falou disso também, das dificuldades que era trabalhar com exposições numa casa que era tombada e cujo espaço físico exigia uma série de cuidados. Creio que houve vários momentos em que houve uma tensão forte em relação a isso, em relação ao que ele desejava realizar e ao que era possível, de fato, realizar devido a essas circunstâncias. Eu fico imaginando, porque funcionária pública, você seguia o que estava na lei falando, e eu falava, não pode, não pode. Então, foi uma tensão muito grande, realmente. Tanto é que teve um momento que ele queria receber doação das coisas. Eu falei assim, não, para a doação você tem que fazer um processo, é isso, assim. Ele ficava muito irritado, para falar a verdade. E foi por isso que ele criou a associação, que é a atual Poieses hoje. Em 1995, foi fundada a Associação dos Amigos da Casa da Sobre. Em 1995? Em 1995. Em 1995. O Aguilar ficou na direção até o início dos anos 2000. Sim. Sim. E você continuou trabalhando lá até o final da gestão? Não, em 1999 eu vou trabalhar na Secretaria da Cultura, na sede da Secretaria da Cultura. Eu fico trabalhando no DEMA, que era o departamento de museus, que cuidava da Casa da Sobre. Ainda não tinha organização social. E, na sequência, eu fui trabalhar na Sala São Paulo e depois eu fui para a TV Cultura. Voltou a trabalhar com a Casa das Rosas mais tarde, depois pela Poieses. Aí, já como organização social, eu volto para a Poieses em 2009. Em julho de 2009, eu volto para a Poieses. A convite do Frederico Barbosa e do Ilo Codognotto. Quando você voltou em 2009, você foi trabalhar lá mesmo, na Casa da Sobre. Na Casa da Sobre. Porque hoje você trabalha na sede da Poieses, no Bom Retiro. Mas a sede da Poieses era na Casa das Rosas. Naquele momento era na Casa das Rosas. Era lá. Como foi essa passagem? Porque você mencionou que, em 1995, foi criada a Associação dos Amigos da Galeria Estadual de Artes. Não, era só a Associação dos Amigos da Casa das Rosas. A Associação dos Amigos da Casa das Rosas. Como é que essa associação depois veio dar origem à Poieses? Você pode contar um pouco essa história? Porque é um período relativamente longo até se tornar Poieses. Sim. Em 2008, eu ainda fazia parte do Conselho da Associação. Eles me procuraram porque eles queriam alterar completamente o estatuto para se adequar às exigências da Lei 846 para se tornar uma organização social. Em junho de 2008, a Poieses consegue a qualificação de organização social. Então, teve um período muito longo que a associação realmente ficou parada. Não aconteceu absolutamente nada. E, portanto, quando você retorna para a Casa das Rosas, a Poieses já tinha um contrato de gestão da Casa das Rosas. Que era o primeiro contrato. Foi o primeiro contrato que ela gerenciava a Casa das Rosas, o Museu da Língua Portuguesa e a Casa Guilherme de Almeida. Esse foi o primeiro contrato que foi assinado em 2008. Depois de todos esses anos em que você, parte do tempo, trabalhou na Casa das Rosas, parte dele você acompanhou um pouco mais à distância, como é que você vê essas transformações todas pelas quais a Casa passou? Transformações da própria Casa, porque foi uma galeria estadual de artes, depois virou um museu de literatura. Transformações também da relação com o público. Imagino, eu frequentei, nos anos 90, a Casa das Rosas como público. Lembro que a Casa não era um espaço ainda muito visitado. Não havia tanto público, pelo menos das vezes em que eu fui lá. Claro que, ao longo dos anos, por todas as transformações da própria cidade e tal, isso vai se modificando. Como é que você vê as mudanças pelas quais a Casa passou todo esse tempo? A Casa das Rosas, na época, eu também fazia o controle de público, que era no caderno ainda. Então, assim, eram 300 pessoas por mês. Quando tinha as exposições, aí tinha um salto muito grande também, um interesse nas exposições. Quando ela se torna a Casa das Rosas, o espaço Arouro de Campo, com foco na literatura, ela muda bastante. E o que eu vejo muito é que essa área de formação ficou muito forte na Casa das Rosas. Não só na Casa das Rosas, como nos outros museus também, Casa Guilherme e Casa Mário de Andrade. Mas a Casa das Rosas consolidou um público que não tinha antes. Mas a parte expositiva também não é tão forte hoje, porque a parte de formação mesmo é forte. Na gestão do Frederico Barbosa, ela foi muito forte. E ficou bem consolidada. Tanto que hoje eu vejo isso com muita clareza. Bom, acho que era isso, Marina. Muito obrigado. Eu que agradeço. Foi uma oportunidade muito boa de ouvir um testemunho de alguém que viveu uma história rica e de amor pela casa. Com certeza. Muito amor pela casa. Obrigada pelo convite, Júlio. Nós que agradecemos. Obrigado, Marina. Ouça novos episódios no canal do YouTube do Museu e confira todas as novidades e programação em nosso Instagram ou Facebook, arroba Casa das Rosas. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Obrigado.